Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o que ele faz, leva a linguiça do senhor, esse é o elemento X, presta se você não viu, senhor Luiz Marbonatis, doutor Lázaro Ramos, todos os delegados aqui da polícia civil prestem atenção nesse novo crime que está acontecendo nas capitais do Brasil, olha só o meliante, leva a linguiça do senhor. O senhor tenta correr mas não pega, não consegue identificar, não se sabe ainda o nome deste cidadão, para aí Gisele, dá uma pausa no momento em que aparece você que consegue identificar este meliante, por favor entre em contato com a polícia, não se sabe se é Bulldog, não se sabe se é pastoral alemão, não se sabe se é Doberman, Não se sabe se é Alavador, não se sabe se é Pint, né, o Daniel Barbosa sabe como é que é Pint, que ele tem acho que os três Pint na casa dele, não se sabe se o camarada é um fila brasileiro, o que se sabe é que ele é um criminoso, ele é um criminoso, merece canil perpétuo, merece canil perpétuo, Foca nele aqui baixinho, dá o zoom aqui, dá o zoom, esse é o criminoso minha gente, perceba, já puxa a linguiça, puxa a calabresa do senhor, que dá um duro danado para fazer um churrasco para a família no final de semana, E o camarada esperou ele sair do açougue, meu povo, solta aí para mim, Gisele, vou para o ver, olha, é o Brunão, é? É o Brunão da técnica? O pessoal está dizendo que é o Brunão da técnica, olha só, olha a ação minha gente, O Brunão está saindo do açougue, três quilos de calabresa e de bife, olha só o que o Meliante faz, ele tenta correr, meu povo, volta para mim aqui, volta para cá comigo no baixinho, minha gente, que situação, Isso aí a gente coloca para você dar uma gargalhada, né, o programa não é só desgraça, eu não sou mensageiro da desgraça não, minha gente, eu não sou mensageiro da desgraça não, Gosto de mostrar aqui coisa também que possa ajudar você a ter um sorriso, a gente sabe que o problema de segurança pública é muito grande aqui em Manaus, A gente sabe que tem muitos motivos para você desconfiar, para você ficar, né, muitas das vezes surpreso, né, e até mesmo com medo, mas a gente não é mensageiro da desgraça aqui não, A gente gosta de dar um sorriso e trazer também esse tipo de coisa aqui para você, se tiver vídeo engraçado, manda para cá para o nosso WhatsApp também, que a gente coloca aqui, Traz aí o WhatsApp aí, coloca aí, coloca aí, coloca aí, Raiã, 99327... Não, é o WhatsApp, é o WhatsApp, Raiã, está dormindo no ponto, meu amigo, 993276649, solta aí, Raiã, ele não sabe o número, ele não sabe o número, baixinho, Pelo amor de Deus, não sabe o número, pediu para eu cantar o número, não vai contar não, É esse aí, minha gente, 993276649, tem vídeo engraçado, tem algum vídeo aí que você queira mostrar, manda para cá, tem vídeo também sério, Câmera de segurança que aconteceu um roubo na sua rua ou na casa de alguém, você quer denunciar, manda para cá também, que a gente coloca no ar e passa para as autoridades públicas, tá certo? Agora vamos lá, olha só, os crimes que acontecem rotineiramente aqui em Manaus são de transporte público, os camaradas entram, fazem o arrastão, né, e dane-se quem perdeu alguma coisa, Só que minha gente, lá na Constantino Nery, as pessoas estão sem segurança, o povo está reclamando da onda de roubos e furtos, né, que estão acontecendo ali no terminal da Constantino Nery, Um homem do sapato azul foi lá e conta essa história para a gente, aqui na tela do Namir. A denúncia aqui é anônima, porque as pessoas têm medo de revelar o nome, nós estamos no terminal 1, de integração, que fica na Constantino Nery, Por aqui, passam pessoas de todos os bairros de Manaus, que vão ao centro da cidade e que vêm do centro para os bairros, E a situação aqui é a respeito de roubos e furtos, quem entra aqui tem medo de pegar o ônibus, por quê? Porque a bandidagem aqui não é fácil, o pessoal aqui espera o camarada entrar no ônibus ou sair do ônibus para se apropriar do material. Já me roubaram do dia, meu celular, carregaram daqui, ó, já fizeram assim, tiraram, aqui, 640. Eu nunca paro nesse terminal porque eu tenho medo de ser assaltada, é a primeira vez que eu estou aqui, Mas eu sempre vejo no 640 alguém puxando carteira, alguém perguntando onde está a carteira, depois que entrou no ônibus, toda vez, toda vez eu vejo. É uma situação difícil, complicada, os permissionários aqui, quem trabalha aqui, não quer aparecer, porque tem medo, porque os bandidos, eles roubam aqui para ir comprar droga, aqui próximo mesmo, aqui perto. É uma situação difícil, complicada, vou conversar aqui com mais um aluno, tudo bem? Olá, tudo bem. Qual é o seu nome? Nicolas. Nicolas, estuda onde? Dom Bosco. Dom Bosco. Nicolas, esse terminal aqui diz que não é fácil, o pessoal manda ver aqui na entrada e na saída do ônibus, né? É, é difícil mesmo aqui. É roubo direto? Direto. Tu tem medo de estar aqui? Não, meu ônibus vai chegar. Vai chegar, né? Já. Mas Nicolas, quer um conselho? Não deixa a mochila para trás, não. É, eu sei, eu sei, eu sei. E você, o que tu acha dessa situação dos roubos e furtos aqui no terminal? Tá difícil, tá difícil. Difícil, é? Tá, muito difícil. Bandidade? É, cada vez aumentando mais, parece que nunca tem uma solução, né? Eu sou polícia, termina 1 da Constantino Nery, seria bom? Que ficasse aqui um PM Box, ou policiais passando por aqui. Porque o pessoal aqui rouba dentro do ônibus direto, né? Roubo mesmo, e muito. Esse vagabundo que não tem, não procuro nem trabalhar. As imagens são de Shell. O reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Olha os pei, 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 pei. Isso daí é o Wanderlei Modesto, minha gente. Tem alguma ocorrência, tem alguma denúncia de algum local, de algum bairro? Manda pra gente, que o Wanderlei Modesto pode ir até você. Se ele não puder, eu vou lá. E a gente mete bronca nessa situação aí. Mete bronca não, bronca é de outra pessoa, tá certo? Olha só, minha gente, 10h34, o pessoal já está mandando aqui mensagem para o meu Instagram. O meu Instagram. E eu quero aqui mandar um abraço para o Ricardo Tico, lá da Praça 14, que pediu aqui no direct. Faço mesmo, agora olha só, minha gente. Tem uma coisa para você, eu toda vez que andava, na época que eu estudava, eu colocava minha mochila para cá, eu andava de ônibus. O pessoal pensa que a gente não anda de ônibus, não. Andava de ônibus, colocava para cá minha mochila e abraçava, meu amigo. Eu dormia de boca aberta dentro do ônibus, mas meu amigo, para pegar minha mochila, o negócio era sinistro. Então, se você puder evitar, se prevenir para não ser assaltado ou ser vítima dessa criminalidade, faça o possível. Agora, olha só, rapaz, o negócio é tudo é dupla hoje, né? Já deu seis pessoas que morreram aqui. Agora tem mais dois, que foram, nessa vez não morreram, foram presos. Foram presos em posse de armas e drogas lá na raiz. Que fica onde? Na região sul da capital amazonense. Traz para mim aqui na tela do Namir. O caso aconteceu por volta das duas e meia da tarde, na rua Daniel Cevalho, bairro Raiz, zona sul de Manaus. Um endereço já conhecido das autoridades pelo intenso tráfico de drogas e também pela quantidade de bandidos que atuam ali na região de Manaus. Esses dois homens aqui foram presos pelos policiais militares da Força Tática no momento em que estavam passeando armados. Eles foram identificados como esse baixinho aí, o Gabriel Lohan da Silva e Silva, de 18 anos, e o do lado dele, esse tatuado, o Marcelo Augusto Salles Nascimento, de 21 anos. Com eles, os policiais militares encontraram essas duas armas aqui, um revólver calibre 38 e também uma pistola 9mm. Todos os armamentos estavam municiados para qualquer eventualidade com a polícia. Eles foram encontrados, inclusive, ali próximo a umas palafitas, no bairro Raiz, região que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Só que não para por aí, não. Com eles também, a polícia encontrou exatamente aqui, ó, esse colete balístico. Caso houvesse um confronto com a polícia, eles tivessem como se proteger aí dos tiros da PT-40, da Força Tática. Só que não deu certo, não. Eles não tentaram se arretar para o lado de vocês, não, né, Tenente? Não, né? Mais uma operação com sucesso aí, da Operação Águia, de saturação na Zona Sur, onde, na rua Daniel Cevalho, conhecida ali como a Ponte de Ferro, duas equipes de Força Tática fizeram uma incursão e, com o fator surpresa, acabou abordando aí o Gabriel, o vulgo pequeno, que não esboçou nenhuma reação e, no momento da revista, com ele, foi encontrado dentro da pochete um revólver calibre .38 com duas munições intactas e essa quantidade de entorpecentes, de supostamente óculos. Agora, o que chama a atenção, Tenente, é justamente a ousadia. Em plena luz do dia, duas e meia da tarde, eles atuando ali no tráfego, fazendo a segurança ali do que seria a boca de fumo deles ali e isso não intimidou, né? Não, nem um pouco. O problema é que eles não esperavam ali uma incursão da Polícia Militar, né, que é um local de difícil acesso, onde o policiamento é melhor feito através de incursões. Após a abordagem, ele foi indagado sobre a procedência desse material e ele informou que, em outro local, o seu compasso estava guardando um outro armamento. A gente fez o deslocamento ali nas proximidades e, ao abordar esse outro indivíduo, que não esboçou nenhuma reação, não esperava, né, foi feita a abordagem, com ele nada foi encontrado, mas, ao ser questionado sobre a procedência da própria informação do compasso, ele informou, ele confessou que estava guardando o armamento e, lá no local, foi encontrada essa pistola 9mm, com 3 munições intactas, 4 munições de calibre 12 e esse coleto balístico. Agora, outra coisa que chama a atenção é exatamente essa questão de não ter camaradagem no crime. Um foi preso, já foi logo entregando o outro. Não tem essa parceria no crime, não. E já são residentes? Ao ser consultado o nome dos infratores, né, o Marcelo já constava aí com antecedente criminal de tráfico de entorpecentes, quando era menor de idade. Ou seja, já tem um histórico aí no crime. Agora, esperar que a justiça se mantenha, mantenha os dois aí atrás das grades, porque a função da polícia militar já foi feita, os procedimentos estão sendo feitos aqui no 1º Distrito, integrado de polícia, na bairro Praça 14, também na zona sul de Manaus, o DIP, que é plantonista aqui dessa região, e agora esperar que eles se mantenham aí, a justiça, pelo menos, mantenha eles no lugar que é devido a eles. Vão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por porte legal de arma de fogo, de uso permitido, no caso do revólver, e de uso restrito, no caso da pistola 9mm também. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano, caçador de alma, esse daí era no começo da noite. Rapaz, o Valdir trabalhou, hein? Rapaz, o Valdir ontem trabalhou, olha a cara do miserável, só gente bonita, olha aí, só ator de Hollywood. Sapado. Olha que coisa bonita, né? Olha que coisa bonita, uma ceia de graça. Isso daí é culpa de quê, Ricardinho? Não! Os camaradas estavam vendendo o quê, Ricardinho? Não! Os que ainda estavam de colete à prova de bala, não, Palvosa. Né, diz que se arrumando por confronto com a polícia. Vá trabalhar, vagabundo. Vá trabalhar. Vá bater uma laje. Vá bater uma laje, meu amigo. Que situação, minha gente. Agora, olha só, você já participou da campanha que a TV em Tempo está realizando? Ainda não, eu vou dar esse recado aqui, direto. Porque eu quero ver você aqui na tela do programa, não, claro que no programa da mina não, mas na tela da TV em Tempo, falando sobre qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. como essa pessoa fez aqui. Coloca o VT. Manaus do meu futuro é segurança, qualidade, educação, saúde. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Legenda Adriana Zanotto